Eu me formei em 2000 em fisioterapia. Na época, a única matéria que a gente tinha era técnicas manuais, que era drenagem e massagem manual. Não tinha nada voltado para estética, até porque dentro da fisioterapia a gente não tinha isso ainda. Eu trabalhei cinco anos com neurologia dentro do hospital, atendendo só o público de neuro, quando uma paciente me procurou para fazer um pós-operatório. Como a gente tinha a parte de drenagem linfática, eu fui fazer o pós-operatório. Quando eu toquei nela, eu senti algo diferente. Eu falei, nossa, eu gostei disso. E coincidiu na minha experiência com a época do casamento. E eu tinha que mudar de cidade para um lugar que não tinha onde eu trabalhar com a fisioterapia, por conta da faculdade e tudo, que eu fui para a Lins. E aí eu fui e falei, bom, eu quero trabalhar com a parte de estética agora. Não tinha especialização, não tinha pós-graduação, nada disso. E o Flávio falou para mim, então, você quer aprender estética, vai aprender com o esteticista, porque eles são o supra-sumo no assunto dentro da estética. E aí eu comecei, aluguei um consultório e eu fui fazer o meu trabalho inicial, o meu trabalho com estética. Logo me chamaram para dar aula, eu fui dar aula de anatomia no curso de radiologia e mais para frente me chamaram para dar aula no curso técnico de estética. E aí nós resolvemos voltar para Rio Preto. E aí eu vendi tudo para começar do zero aqui. Quando eu conheci a criolipólise, eu me apaixonei. Foi o momento mais alto da criolipólise e onde a gente conseguia ter um número de cliente legal com um custo muito bom. E aí eu resolvi adquirir a minha primeira máquina de Crio. Comprei a minha primeira máquina, ainda não tinha muitas máquinas no mercado. E eu fiquei com ela em torno de seis meses, quando veio a Doxy com a Asgard. E aí eu falei, não, eu quero ter essa máquina com quatro manípulos que vai me ajudar muito para a locação. Porque as locações ainda eram muito fortes, né, no meio da estética. E eu falei, bom, a locação vai pagar a minha máquina. Quando ela pagar a máquina, eu não quero mais saber de locação. E assim eu fiz. E hoje eu vejo uma mudança muito grande de 2005 para 2020. São 15 anos aí que a estética já não é mais como era antes. A estética é muito mais profissional, ela olha muito mais para o paciente, ela tem tratamentos que dão resultados muito próximos de uma cirurgia plástica, sem o paciente precisar intervir com isso. Eu acho que a gente está entrando numa era que a gente começa a olhar o paciente agora como um ser humano mesmo. Não como a celulite, como a gordura, como a flacidez, mas sim como algo que está acontecendo dentro dele, que está mostrando para a gente numa forma de uma inestética. A gente começa a olhar para o lado da saúde, para o lado não só da saúde física, mas da saúde mental. O mundo da estética hoje, ele ganhou uma amplitude avassaladora. Você tem cremes com nanotecnologia, você tem aparelhos de ponta, você tem várias plataformas de ensino e conhecimento. Eu acho que a dificuldade é transformadora para qualquer profissional, qualquer empresário. No começo eu não era sócio da minha esposa, ela era sócia com uma outra pessoa e depois nós sentamos e resolvemos retomar isso de uma outra forma mais profissional possível. Quando você toca no paciente, quando você começa o tratamento com ele e ele se olha no espelho, ele se vê de uma outra forma, é transformador. E hoje eu trabalho até com a parte de câncer nos pacientes e quando a gente coloca ele não num tratamento estético, mas num tratamento de saúde, você vê a imunidade respondendo, você vê a força dele interior. Eu tenho pacientes que Renata, eu não ponho biquíni há muito tempo, eu não ponho short, eu não gosto das minhas pernas e aí você começa a fazer o tratamento e ela consegue e ela vem contando aquilo como uma vitória muito grande porque ela conseguiu passar por isso. Pacientes que não aceitavam ganhar um elogio porque não se sentiam dignas daquilo, hoje ela reflete isso para todo mundo. A transformação que o paciente tem para mim é impagável. Não é o que você tem em mãos que vai fazer de você um bom ou um mau profissional, mas quando você tem uma boa tecnologia na mão, a gente tem um caminho andado aí bem longo, porque o aparelho ele consegue te ajudar a fazer aquilo que você não é capaz de fazer. De modificar uma célula, de modificar um tecido, de estimular uma produção de um colágeno de uma forma totalmente mais rápida, mais eficiente, que nós com as mãos não somos capazes de fazer. A grande transformação na minha vida veio com a Asgard porque me deu possibilidade de aprofundar ainda mais o meu conhecimento e buscar conhecer aquela tecnologia que ainda permanece como ponta. A gente ainda não tem um tratamento que seja tão eficiente como o tratamento da criolipólise na perda de gordura. Eu sou suspeito para falar porque a tecnologia é muito boa que a DOXI oferece, então a gente pode confiar. Eu vi nascer a DOXI quando eu recebi o Eduardo aqui, quando eu fui lá, que eu levava o meu outro equipamento para que ele fizesse as manutenções e de uma clareza e de uma transparência muito grande. E quando ele veio com esse novo projeto, que era a Asgard, eu me encantei. Eu falei, não quero nem saber, eu quero ter esse equipamento, pela confiança que eu tinha dentro daquela pessoa do Eduardo e depois eu vir a conhecer pessoalmente o Tiago. E o que eu acho mais interessante hoje que eu vejo aí nesses cinco anos, seis, que a DOXI tem? A tecnologia, eles vêm reinventando e trazendo novidade e trazendo muita coisa, mas a essência deles é a mesma, a essência não mudou, eles são aquilo ali. E na maioria das pessoas a gente vê que quando ela começa a fazer sucesso, isso é a primeira coisa a se mudar. E eu até me emociono quando eu falo deles porque eu tenho um carinho muito especial por eles e eu torço muito, 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 muito pelo sucesso deles, porque se tem uma coisa que eles se preocupam é com os clientes profissionais, mas principalmente com o cliente que vai receber o tratamento. E eles não são, não mudaram em nada a maneira de ser e de agir deles, principalmente para com nós profissionais. profissionais. Então eu tenho um carinho gigante por eles. Não tem sucesso se o paciente não te der o retorno que você ofereceu para ele. Então o restante para mim é consequência. Sucesso para mim é o paciente sair daqui totalmente satisfeito com aquilo que ele veio buscar e principalmente encontrar aqui além do que ele veio buscar. Para mim isso, sem dúvida, é a certeza de que eu estou no caminho certo.